Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisão do Mundo. Esta é uma turbina eólica, fiz para teste. Pretendo usá-la para girar um pequeno gerador. Fiz ela modificando a primeira, que não teve um bom desempenho em relação à velocidade torque, que era montada na vertical. Esta é uma turbina horizontal. A modificação apresentou um ótimo resultado. A turbina horizontal é bem mais eficiente em relação à vertical. Isto em relação aos modelos que fiz artesanalmente. Eu sou o José Souza, vamos improvisar. Para começar, comecei desmontando a montagem vertical. Vou fazer com apenas 3 pás, levando em conta custo-benefício. Para começar, comecei desmontagem vertical. Para começar, comecei desmontagem vertical. Este pedaço de madeira vai facilitar moldar as pás em PVC. Para obter as chapas de PVC para as pás, vou usar tubo de 75mm, com 50cm. Aqueci parte da chapa sobre a chama do fogão, antes de moldar usando uma luva bem grossa. Como disse, serão 3 pás, vou mostrar o processo de uma, já que as 3 são iguais. Para começar, comecei desmontagem vertical. 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 E aí 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 Como a turbina será montada na horizontal, será preciso mais um eixo vertical, para posicionar a turbina em relação ao vento. Vamos ao passo a passo. Música Esta peça é a cauda, servirá para manter a turbina de frente com o vento. Música Coloquei um pedaço de tubo para alongar um pouco mais a cauda, e um parafuso para prender cada pá. Também fixei um tubo no eixo vertical, para a coluna de sustentação. Espero que tenha achado interessante. Em um próximo vídeo continuarei com a adaptação do gerador. Muito obrigado a todos, um salve para... Douglas Lobato, Olavinho de Carvalho, Roberto Gomes, Thiago, Pedro Vânios, Piu e Canal LDK. Ajude o canal, curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal, e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo.